Vamos lá? Eu sou a Mariusa Razeira e estou gravando esse vídeo para vocês da maneira como eu pinto uma maçã. Eu começo pela área central da maçã com o amarelo puro. Estou usando um pincel bem grande, que é para preencher e ser mais rápida. Bastante amarelo para tampar bem a fibra do tecido. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel menor agora, eu estou usando os pincéis da Condor e vou entrar agora com o vermelho escarlate. Integrando o vermelho com o amarelo. Dou uma esfregadinha. E com o pincel na lateral eu já vou fazendo aqueles frisinhos da maçã. Me preocupo sempre em preservar a área central onde eu coloquei o amarelo. Agora, com tinta de um lado só do pincel, eu venho de cima para baixo. E com o pincel, eu venho de cima para baixo. E com o pincel, eu venho de cima para baixo. Então, eu ainda estou usando só o vermelho escarlate e o amarelo. Agora, eu lavei o pincel e vou pegar um pouquinho de verde oliva. E com o pincel e vou pegar um pouquinho de verde oliva. E com o pincel e vou pegar um pouquinho de verde oliva. E com o pincel e vou pegar um pouquinho de verde oliva. Com o pincel e vou pegar um pouquinho de verde oliva. Com o pincel e vou pegar um pouquinho de branco e o amarelo. E com o pincel e vou pegar um pouquinho de verde oliva. E com o pincel e vou pegar um pouquinho de verde oliva. E com o pincel e vou pegar um pouquinho de verde oliva. Vou pegar um pouquinho de verde oliva. E vou pegar um pouquinho de verde oliva. E vou pegar um pouquinho de verde oliva. Fazendo vários isquinhos na superfície da maçã. E vai dar para notar como ela vai ficando com bastante volume. Olha que eu estou dando assim pinceladas curvas. Agora puxo da lateral para dentro. Ainda estou usando púrpura. Agora estou aprofundando mais a cor, peguei um pouco de vinho e vou fazer o mesmo trabalho e vou fazer o mesmo tempo de vinho e vou fazer o mesmo tempo de vinho e vou fazer o mesmo tempo. retocando, quando a gente coloca uma cor às vezes ela não ela não penetra porque tá molhado, aí tá um tempinho a tinta já seca um pouquinho e aí essa cor ela 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 entra melhor então de vez em quando a gente precisa retocar, faz a pintura, daqui a pouco vai, dá o tempo e retoca e aí Amém. 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 E agora ela finalizada. Espero que gostem. Que tenha ajudado vocês. Obrigada.